Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Fliperamo Nesse vídeo vamos interromper a nossa programação normal Porque eu quero mostrar aí para o pessoal que são MEI Como é imprimir o boleto mensal para pagamento A gente sabe aí que quem tem o CNPJ Quem é microempreendedor individual Obrigatoriamente tem que pagar aí o seu boleto mensal Para manter em dias as suas atividades E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como gerar esse boleto Então estou aqui com o meu Google Chrome aberto Aí eu vou digitar aqui na barra de endereço www.portaldoempreendedor.gov.br Até ele já apareceu aqui porque eu já tinha acessado o mês passado Então vocês vão dar um Enter e aguardar a página carregar Então isso daqui é válido para quem já é MEI Para quem já fez, beleza? Para quem quer abrir o procedimento é outro, procedimento é diferente Então aqui na parte da direita tem que já sou E aqui a gente tem serviços, vocês vão clicar aqui em serviços Beleza? Aí aqui tem aqui, pague sua contribuição mensal E aqui tem outras informações aqui Mas a princípio é aqui, pague sua contribuição mensal Vocês vão clicar aqui Aí vocês vão ver aqui, débito automático, pagamento online Boleto de pagamento Nesse caso é o que a gente vai mostrar para vocês Que vai gerar o boleto para você pagar em uma lotérica, por exemplo Ou pagar através do internet banking seu pelo celular Ou pelo computador também pela internet Através do seu internet banking Seja da Caixa, do Itaú, do Bradesco e por aí vai Então a gente vai clicar aqui em boleto para pagamento Aí vai ter algumas informações que vocês vão ter que preencher Tá, então vamos lá Então aqui vocês vão digitar o CNPJ de vocês Que nem no meu caso Tá E aqui embaixo digite os caracteres da imagem ao lado Vocês vão digitar o que está aqui Então aqui no caso está GM3MPW Bom, aparentemente é isso Mas às vezes ele dá erro E vocês tem que digitar de novo Bom, aqui a gente vai ter algumas informações Tá Vai ter informação do CNPJ de vocês Vai aparecer o nome completo aqui O CPF Tá Aí vocês vão clicar em emitir guia de pagamento das Tá A gente vai clicar aqui então Aí vocês vão informar o ano Tá Que no nosso caso aqui é o 2018 Aí vão dar um ok Beleza E aqui vai aparecer Tá É As opções aqui para vocês Clicar aqui Aqui ó Aqui no caso vai ser o A Vencer Tá É Vocês marcam aqui a checkbox A caixinha de seleção aqui Do mês que você quer É Pagar Tá Que nem aqui no meu caso vai ser O do mês de novembro Que vai vencer dia 20 de dezembro Por exemplo Eu posso É Imprimir também dos meses Que vão vir Tá Mas no meu caso Eu vou imprimir só esse aqui Que eu vou pagar só esse daqui por enquanto Depois daí eu Novamente No próximo mês Eu entro para imprimir o de dezembro Então beleza Aí você vem apurar e gerar das Vai clicar aqui Beleza Agora vai aparecer aqui Os documentos foram gerados com sucesso O que vocês vão fazer agora Agora vocês vão imprimir ou visualizar Então vamos clicar aqui Beleza Ele gerou um pdf aqui Agora a gente vai salvar esse pdf Tá Vou salvar aqui no Salvar aqui nessa pasta tempo mesmo Só para Exemplificar Aí se você quiser imprimir ou pagar Pelo pdf mesmo Tá Você pode imprimir e pagar no lotérica Que eu vou pagar num banco aí Simples assim Tá E é isso aí É só pagar e Tá tudo certo Então é isso aí pessoal A gente vai ficando por aqui então Espero que tenham gostado Até mais E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau